A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que libera 5 bilhões e 100 milhões de reais para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A maior parte dos recursos vai para contratos já existentes e para a abertura de 61.500 novas vagas para o segundo semestre. A medida provisória ainda vai ser votada pelo Senado. O FIES é um programa do governo federal que financia os estudos de alunos em faculdades particulares.